Olha o nível do, do, a partida. Se a gente perder pros novatos, eu vou chorar. Renzo 18.19. Renzo 18.19. Se eu perder pra um cara desse, eu choro. Botar, tá onde você quer o arde aqui, Botar? Tá onde você quer o arde? Você é um pouco gostoso. Matei. Sai daqui, cachorro. Cachorro? Cachorro? Que cachorro? Que isso, ele tirou toda minha mana. Cachorro. Eu não sou cachorro, não. Vem, Vitor, vem, Vitor. Stuna, 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 stuna. Sniper, sniper. Otário. Otário. Ah, vai se fuder desse lion, velho. Cara, escrotinho. Tira toda sua mana. Escrotinho. Você matou ele? Matou. Morri, morri. Puta, ele estonou. Vem, sniper. Para de correr pra porra da coisa. Ah, batata. Vou morrer pro sniper. Vou morrer pro noob. Não. Padeceu. Batata é fogo, velho. Como você é burro. Atrás. Hum, GG. Olha esse mid, cidadão. Cidadão, cara. Porra, velho. Ninguém ajuda, mano. Morri também. Eu tô indo aí. O Eagle não sai da lane B. Ele não conhece, TP. Ele não conhece. É, eu vou dar TP que eu tô aí cair. Não vou deixar minha lane. Não vou deixar minha lane. Tá defendendo muito. Eu tô vendo ela cair, só. Ah, vai se fuder, viu? Eu estou sentindo uma treta. Ai, caralho. Eu escrevi me travar, mano. Se eu for, eu vou morrer também, velho. Tá tirando esse Igor, velho. Tá aqui. Deixa eu quieto. Aí, agora vai. Cala a boca. Estou lá pra trás. Ai, não deu, não deu. Na hora que eu ia pra trás, mano. Vai, gente. Vai, não vai, o Eagle. Não vai, o Eagle. Vitor, que parada. Aê, boa, gente. Porra. Caiu. O Vitor sem bota. Porra. Chegou no... Não tinha nada que fazer, velho. Guardou. Cuidado com o stun. Puta, mano. Me prenderam, velho. Foda, puta. Boa, Murilo. Vai, batata, batata. Um hit, batata, um hit. Não, velho. Vou morrer se eu for. Puta. Nossa, foi na hora errada, né? Ué, fui tentar ajudar, velho. Oxi. Foi na hora errada. Ah, pensei. Segunda. Ah, perdemos, gente. Cala a boca, velho. Meu Deus. Perdemos. Tem nem o que fazer. E se você desistir mesmo, você vai... Tem nem o que fazer. Quinta então, velho. Tá podendo quitar. Vai, filhão. Vai, caralho. Quinta, velho. Quita. Tá liberado. Tem nem... Quita, velho. Planting. T30 Asbio Implanted. Batata? Putz, assa. Batata. Cai no ponto. Morreu. O cara tá de dado a nível 3. Quem caiu no ponto foi o senhor. Olha aí quem caiu no ponto. Olha quem caiu. Olha o UD do Lion. Iria da p... Morri também. Vitor. Nossa, matei. Vem, Igor. Vai, Igor. Vai, Igor. Nossa, Vitor. Estona, estona. Putz, dois. Você já viu o que eu fui fazer, né? Vai, Batata. Corre atrás dele. Vai, vai. Nossa. Vamos todo mundo junto com o Vitor. Estona, estona. Vai, Vitor. Pelo amor de... Putz. Demorou, você viu? Demorou, velho. Que lag, velho. Putz que pariu. Tomar no cu, velho. Na moral, muito lag. Nunca fiquei com tanto pingue assim. Vai. Putz, vai. Ah, mano. Fiquei preso com o Vitor, velho. Filha da p... Como que eu fiquei preso com o Vitor, velho? Aí também vocês estão... Ué, velho. Eu estou zoando o quê? Vai se tomando seu cu também, velho. Só me encheu o saco. Estão zoando. O que é que nós faz o quê? Ninjago? Vai lá, Batela. Ah. Ih, deu. Otário. Otário é só o Indy subindo. Putz. Nossa, perdi vida como, velho? Cadê o Igor, mano? Eu tenho dinheiro pra coisar no... Morto. Tá farmando lá, pô. Porque não é importante ter... É. A caca tava nem caindo. Ah, Igor. Putz que pariu, velho. Igor. Putz que pariu, velho. Nossa senhora. Deixa eu foda-se os creeps. Leva os heróis, velho. Nossa senhora. Ele vai agora sozinho. Nossa senhora. Pelo amor de Jeová. Jeová. Jeová, né? Ei, sou a Jeová, né? Ah! Porra, mosquito, sai daqui. Mosquito aqui na minha casa. Cheio no saco. Ih! Eita! PCB, cadê? Ó, Batata aqui. Vai, Batata. Essa porra dele é infinita, mano. Boa aí, você tô... Caraca, Batata. Olha os heróis, Batata. Vai, primeiro. Batata, salizem o... Morre o... Cuixo. Knife. Nossa senhora. Nossa senhora, nossa senhora de aparecida, graças a Deus. Só usa a bota. Ué? Acabou de carregar. Não, já faz um tempinho já que eu tô te observando aqui. Nem vem. Tô te observando aqui. Nem vem. Vai cair, eu não rir. Morri, morri, morri. 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 Ah, não dá água. Ah, mentira que eu não saio do Igor, filho. Se a gente perder pros novatos, eu vou chorar. E aí